Muito se sabe, rapaziada, que o jogador de Counter Strike forra o bolso com força E tudo isso aí se deve muito à chegada forte aí de casas de apostas no cenário dos eSports Em específico no Counter Strike, visto que temos jogadores aí de CS ganhando até mais do que jogadores de futebol Ou seja, o eSports aí ultrapassando parte do esporte tradicional É óbvio que não chega no salário do Neymar da vida, mas mano Vou trazer só um exemplinho pra vocês terem uma noção, uma base Por exemplo, hoje o maior jogador em questão de salário no cenário é o tal do Zaiú E aí eu tenho aqui uma notícia Onde revela o salário do bicho a partir do momento que ele renovou o seu contrato com a Vitality Perfil do Twitter aqui ó, do Last Hit mano Compartilha que após a renovação, o salariozinho do Zaiú chega no mínimo a 100 mil euros por mês O que na cotação atual daria em torno de 540 mil reais Ou seja, ultrapassando os 6 dígitos aí, tanto em euro quanto em real Só pra cartear um Counter Strike mano O cara é a WP e tira 500 conto pra dar os belos tiros que ele dá Tá bom? Seu tá pouco Aí você pode falar, não, mas esse cara aí é um ponto fora da curva Isso aí é uma exceção E realmente rapaziada, é simplesmente o maior salário aí ó Do cenário de Counter Strike Entretanto, outros jogadores também com um salário um pouco menor Ainda assim recebem muito dinheiro E vocês vão saber, tintim por tintim Eles mesmo falando aí ó, qual que é do salário Depois do Ad mano Calcule, abriu a caixa, deu um dólar no bagulho E girar e você receber nada mais e nada menos Que um facãozão pujante, grandioso, monumental de 400 doll E se aproveitar do bug do 0.5% do aprimoramento do site E já combinar a luva magnífica, imponente e admirável no teu kit Com o CS5.net é fácil, meu patrão É só você usar o cupom TUSH Que além de ganhar 35% de bônus no seu depósito Você concorre a uma Alpe Dragon Lore e 20 Facas Lore Basta preencher o formulário no site fkscs.com Marcha no que é e boa sorte Alguns jogadores aí rapaziada, no passado já explanaram Quanto que recebiam em seus auges Isso aí passou um pouco despercebido pela comunidade Fora que grande parte dos jogadores obviamente Preferem não divulgar esse tipo de informação Até mesmo aí com medo de ser roubado Evitar aí os mal-olhados e os invejosos Que perduram pela comunidade Já que esse cara perde um clutch Mano, já é xingado até a décima geração dele Imagine quando os caras descobrir quanto que o Alano tá ganhando Pra fazer essas cagadas, né mano Então eu trago pra vocês de fato Quanto ganha um jogador profissional do CS O Fer, ex-jogador aí ó Do BBR do SK Duas vezes campeão de major Foi o primeiro a revelar essas questões aí Dizendo que ele recebia na papo de 10 mil dólares mensais aí no SK E também compartilhou a maneira com que ele usou Pra poder multiplicar esse dinheiro junto com seu pai Como é que você consegue ganhar isso? Cara, é o seguinte Vamos lá Quando eu tava no SK Eu ganhava numa média de 10 mil dólares por mês Na época que eu entrei no SK E aí eu cheguei pro meu pai E falei pro meu pai Falei, olha pai, o negócio é o seguinte Eu tô ganhando isso aqui De salário por mês O meu objetivo agora é fazer Tudo que eu ganho por mês do meu salário Eu quero fazer ganhando de aluguel Então eu comecei a fazer as coisas Pra poder começar a ganhar aluguel Até chegar em 10 mil dólares Então quando eu consegui Que todos os aluguéis que eu tinha Todas as coisas que eu tinha alugada Todos os meus bagulhos rendendo no Brasil Chegassem no salário que eu ganhava Tava de boa, entendeu? Então eu fui fazendo várias coisas safe, tá ligado? Fui fazendo vários bagulhos que eram mais seguros pra mim Até chegar a essa meta Quando eu comecei a ganhar 10 mil dólares de aluguel Eu falei, agora tá da hora Agora tá legal Agora que eu ganho um salário maior Eu estou em busca de ganhar de aluguel O salário que eu tenho hoje O salário que eu tenho hoje é bem maior que eu tinha no SK Então eu estou crescendo as coisas que eu estou fazendo Entendeu? E recentemente em sua live stream Voltou a tocar nesse assunto aí, né? Entretanto revelando todos os salários Que ele já recebeu em sua carreira E também trouxe uns papos de cadeia Que eu achei meio esquisito Eu estou fazendo depilação de aluguel no corpo inteiro Menos no cu É que eu tenho medo de ser preso, mano Tenho medo de ser preso Chegar na cadeia com o cu depilado E o nego fala Eu já ganhei Eu já ganhei, ó 200 reais Vou falar pra você aqui Numa escala aqui Do quanto que eu já ganhei Vou subindo, né? Ó, era 200 reais Depois de mil reais O resto é tudo em dólar 1.500 4.500 5.500 10.15 25.000 33.000 42.000 Outro profissional que também comentou aí, ó A questão de valores recebidos em seus salários Foi o Coldzera A jogadora aí Que foi duas vezes o melhor do mundo Mano, dominou o cenário de 2016 O salariozinho do bicho Deveria ser gorduroso, né? Entretanto, não é bem o que aconteceu, mano No começo, aqui no Brasil Era bem pouca coisa que a gente ganhava 300 conto É mesmo? No Brasil Nossa Então aqui eu já falei Pô, beleza, tá Pô, tô ganhando 300 conto Tá bom Tô grandão Aí, depois quando eu fui pra LG Aí A gente começou a ganhar Um pouco mais Acho que eram mil dólares, né? Boa Foi dólar, né? Beleza, tranquilo Grandão Grandão, grandão Aí, depois disso, teve um processo, né? Aí teve um processo de evolução Depois que a gente ganhou o Mundial Um pouco Aí foi ganhando o outro Foi aumentando um pouco mais Mas eu acho assim Quando virou assim a chave Que eu falei assim Nossa, agora Realmente tô ganhando muito dinheiro Foi assim que a gente entrou no SK Que a gente saiu do LG Desde pra 2017 Quando a gente entrou no SK Ou seja Ele comentou que ele recebia O mesmo valor que o Taco Que o Fallen Que o Fer E que o FNX Que o Alps Bolts Que a gente tava completando na época E aí Eu te pergunto, mano Será que é realmente justo O melhor jogador do mundo Um cara que performava Como performava Com o Dizira Receber um salário igualitário Aos cinco outros jogadores Ele comenta aí, né, mano Que isso aí é uma questão De organização Pra organização Entre contrato Com cada jogador Entretanto No time deles Eles preferiam trazer Do externo pro interno E deixar tudo De forma igualitária Pra evitar a rixa Sendo assim O host do podcast Li questiona Mas Qual que seria o tipo de rixa Que isso poderia acontecer E ele traz um caso Do VP Aí, rapaz Era muito interessante Que o cara disse que deu A Mercedes pro capitão O resto do time ficou louco O Pacha ficou no veneno Mano Rolou a intriga Na Virtus Pro Na época do auge O que a gente fazia muito É, mas o que a gente fazia muito No nosso time A gente sempre tinha o salário Todo mundo igual Exatamente pra não ter briga Ah, é? Sempre lanceava todo mundo Igual mesmo Pra a gente não ter briga Exatamente Sempre que eu falei pra você Opa É sempre que eu falei pra você Do externo pro interno Então a gente sempre priorizava Essa parte do externo Então a gente todo mundo tinha O mesmo salário Porque querendo ou não Pode chegar lá Pô Chegou estrela É, então Pra não ter problema Tipo, as vezes o cara atrasava O cara falava Pô, o cara ganha mais que eu E tá atrasado Pra não ter problema assim É mesmo, velho Pra não ter problema Pra não criar Tipo, criar umas rinchinhas idiotas E já teve Ah, já teve muito problema Já assim Tipo, fiz assim Que Tipo, não no nosso No meu time Eu nunca tinha problema Mas já escutei falar Tipo, de o cara Ficar bravo com o outro Tipo, pode dar até um exemplo Tipo, o time do VP Que era o Virtus Pro Que é um time polonês É, a gente escutou boatos Por exemplo Que o time realmente Deu uma quebrada Por causa que No campeonato de Las Vegas O dono do VP Falou que Se ele ganhasse O cara O capitão Falou que se ganhasse O campeonato Ele ia dar um carro pra ele O cara ganharam o campeonato Acima da gente E o cara deu uma Mercedes pro cara E aí um cara achou ruim Com o outro E começou a ter umas brigas Caramba Então, tipo Querendo ou não A gente evita De ter essas rinchas idiotas Entendeu? Ele também comenta, né mano Que na phase O seu contrato era individual E cada jogador Negociava o seu próprio contrato Com a organização E além de tudo isso Ele traz aí, rapaziada Um fato que não era Muito abordado Aí ó Na comunidade Que é a questão do passe Do jogador Tem por exemplo Ali o Lucãozinho, né mano Que foi comprado pela Fluxo Por 2 milhões de reais E ele comenta Que no passado Isso aí não existia E qual que é a opinião dele Sobre a distribuição Desse valor do passe E existe passe Igual ao futebol Essas coisas? Então Isso é uma coisa Que não existe ainda No mundo do esporte Mas é uma coisa que Deveria Que deveria Também acho Mas porque Exatamente porque na venda Quem suga tudo é a organização, né Então Por exemplo Venda do jogador O dinheiro vai pra organização Não vai pro Nada pro jogador Vai nada Isso é uma coisa Que a galera ainda não pensou em botar Porra Eu acho um pouco certo Eu acho justo Acho justo também E assim Eu acho justo ter uma parte pra empresa Não tem problema É também Porque você criou ali um vínculo É, mas querendo ou não Você também trabalhou pra empresa Sei lá, 2 anos, 3 anos E provavelmente Muito do que o jogador refletiu É o que vai fazer o passe dele Ser grande Porque tipo assim O que eu acho, por exemplo Pô, você tem um time meia boca O patrocínio não vai ser tão forte É Mas se você tem um time muito bom Você tem um coldzeira no seu time Você vai ter um patrocínio muito forte Então querendo ou não Sua imagem refletiu o patrocínio pra trazer Total Então na hora da sua venda Você não ganhou nada Você não ganhou nada do patrocínio Você não ganhou nada da venda Então tipo Porra Querendo ou não Eu acho que vale muito Vale muito Tipo Seria um pouco certo, né Se colocar um Nem que fosse 5%, 3%, independente Aí fica a questão, né rapaziada Será que o Lucão Se recebeu da Sharks Parte desse valor de 1 milhão e 800 Será que a Sharks Emborsou tudo pra ela Não saberemos Entretanto Eu concordo muito com o coldzeira Seria mais do que justo, né mano Cada jogador receber a porcentagem Porque só a organização Ficar com tudo pote É devera sacanagem Aí a pergunta que fica é Será que esse salário Se mantém Até os dias de hoje O que eu acho Bem difícil, rapaziada Já que o CS2 aí Vem enfrentando Grandes picos De jogadores Nunca teve tanto Nem o Cartoon no Country Como agora No CS2 Muito investimento Vem sendo aplicado Várias casas de apostas Etc Zaiú Recebendo aí 100 mil euros por mês Tudo o jogador Começa a bater o pé também Entretanto O insider Alexi Overdrive Trouxe a informação Aí rapaziada Com uma tabelinha Explanando o salário De todos os jogadores profissionais Desde os times ridículos Até os times bons E a informação bate Perfeitamente com a de Esmuya Ex-profissional aí De Counter Strike Com passagens aí Pela Movistar Riders E pela Fnatic E de acordo com eles O salário dos jogadores Seguem de acordo Com o ranking Da HLTV Por exemplo O cara que tá no centésimo Lugar e abaixo Ganha de 300 a 500 dólares O cara do centésimo Ao 80 Ganha de 500 a 700 Do 80 ao 50 De 700 a 1000 Do 50 a 30 De 1000 a 1500 Do top 30 a 20 Cerca de 2000 dólares E do viségimo Acima A partir dos 3000 E obviamente Isso também depende De organização Para organização E qual que é O poderio financeiro Que eles têm Para escalar A equipe deles Mais rapidamente No ranking da HLTV No entanto Existem aí ó Exceções Para as grandes estrelas Do circuito internacional Como por exemplo Nico Simple Monese Todos ganham aí Acima dos 40 mil euros Mensalmente Só para cartar Um Counter Strike O que dá aí Mais ou menos O papo Dos 220 220 mil reais Tá bom Você viver por mês Você tá louco Meu parceiro É dinheiro demais E os cara Forra Talvez seja por isso Mano Que muitos deles aí Decaem né Seus rendimentos aí Dentro do servidor Quando você é um cara Que passa fome É um fudido Você dá o sangue No joguinho Quando você tá recebendo 220 mil por mês Você quer fazer o que Você quer Você quer Você quer Gastar É óbvio Que são exceções E exceções A U por exemplo Vem performando Maravilhosamente bem Mesmo com seus salários Astronômicos E pra você Que tinha essa curiosidade Esses são os salários De jogadores profissionais O 4 Strike Comenta se você acha muito Ou se você acha pouco Eu por mim Mano Tinha que tirar o salário De todos os professores E dar pros jogadores Do CS Mas É uma opinião Um pouco pesada Talvez Não seja de acordo Cadê vocês Certo Deixa o like Pra nós Comenta aí Se inscreva no canal Quando tiver inscrito Usa o cupom TUSCH No CSGONET Pra fortalecer Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Fá E aí Se inscreva no canal.